A cada dia que passa a situação de Daniel Alves vai se tornando mais complicada. Com quase um milhão de seguidores no Instagram, a modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, vem tomando atitudes surpreendentes após a repercussão do caso. A espanhola, de 29 anos, é casada com o ex-jogador da seleção desde 2017 e já brilhou nas páginas da revista L e estrelou em campanhas publicitárias para diversas marcas luxuosas. Quando foi divulgado o caso de agressão sexual cometido pelo marido, ela inicialmente se apresentou bastante solidária, mas parece que desta vez a paciência chegou ao fim. Todas as fotos ao lado de Daniel Alves em seu perfil do Instagram foram apagadas. E para completar, ela publicou esta semana um texto bem enigmático, de autoria da escritora canadense Bianca Sparacino, em que deixa algumas pistas sobre o fim do seu casamento com um jogador brasileiro. Joana Sanz copiou e colou um trecho do livro A Gentry Reminder, de autoria de Sparacino, que em síntese, diz o seguinte, você tente aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso. Joana Sanz vive uma guerra com a imprensa espanhola desde a prisão de Daniel Alves. A modelo já reclamou da postura da imprensa do país mais de uma vez e chegou a acusar notícias de alguns portais de serem mentirosas. Logo após a prisão do jogador, ela havia apagado apenas algumas fotos com o marido das redes sociais, mas negou ter pedido o divórcio. Daniel Alves, que está detido desde 20 de janeiro, já apresentou várias versões para gravíssima acusação de estupro a uma jovem de 23 anos, que teria acontecido numa boate espanhola, dia 30 de dezembro. Se você chegou até aqui deixe seu gostei e se inscreva no canal, deixe nos comentários a sua opinião sobre a atitude de Joana Sanz, até a próxima!